Vamos falar de Tarça Libertadores da América. Ontem, o Flamengo foi eliminado da competição. No jogo de ida, perdeu 1 a 0 e ontem só empatou 0 a 0. Por isso, está fora da Libertadores. Vamos então de semifinais da Libertadores. O Atlético Mineiro vai pegar o River Plate e o Botafogo vai enfrentar a equipe do Pearol. A decisão da competição acontece dia 30 de novembro em Buenos Aires. Vamos falar de Sul-Americana. Ontem, Cruzeiro 1, Libertar também 1 e o Racing venceu a equipe do Atlético Paranaense 4 a 1 na estreia de Lúcio Gonzalez no comando técnico do Atlético Paranaense. Vamos falar então dos confrontos na Sul-Americana. O Racing vai pegar o Corinthians e o Cruzeiro vai enfrentar a equipe do Lanús. Série B do Campeonato Piauiense amanhã às 17h no Estádio Albertão. O Atlético vai enfrentar o Comercial. E amanhã às 15h45 no Deusdete de Melo em Campo Maior, o Caissara recebe o Piauizão. A classificação. Primeiro colocado, o Atlético 13 pontos. Segundo, o Caissara 7 pontos. Terceiro, o Piauí 6 pontos. Quarto colocado, o Comercial 6 pontos. E na lanterna, a equipe do Flamengo com apenas 2 pontinhos. A situação no Flamengo é deveras lamentável. E já não tem mais técnico. O Felipe Souza deixou, portanto, o comando técnico do Flamengo. Para vocês terem uma ideia, o Flamengo já está há um ano que não vence uma partida. Isso é muito triste. A situação do rubro negro piauiense, que joga a Série B tentando o seu suerimento e não consegue. Do Departamento de Esportes, Ian Toque Silva.